Já era muito hora já! É? Já era muito hora já! Já era muito hora já! Já era muito hora já! É? Se inscreve no canal! Jornadania e quem está amanhã? Tudo bem, não tem muita coisa! Vá para ali não! Vá para ali não! Vá para ali não! É isso aí. Não, eu não consigo ficar. Cá? 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 Cá que ela gostou. Cá? 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 Não, 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 não. né o 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 Só costas for o abraçoprises Vocês ficaran lá, vocês dão aqui Tá funcionando kept numas Minha senhora voltou Minha senhora voltou Pela raiz Porque páginas their можosto quão Celozinho. Calezinho. Como schedule? Calezinho. Cale opioid. Lê caa, Lê caa, come on Come on, come on Ah, ok, ok, ok Come on, come on Me dedique Lê caa, Lê caa, Lê caa Come on Ne, 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 ne Tchau, tchau. Ok, vai, 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 vai Lekha Come on Come on Come on Come on Lekha come on Bidai bidai Begum Anak 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 Lekha Ok Anak 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vai vai vai, não vai, não vai não vai, não vai, ok . . . . . . . Vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ok. E ative o sininho. E ative o sininho. Come on. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Put gel, put gel, put gel, put gel, medikki kutti, medikki kutti. Lá, agora? Pidi, pidi, ah, pidi, pidi, pidi. Oi! Pup! 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 Obrigado. Por que, por que, por que... por que? Por que, por que, por que? Por que? Deja de... Lica! Não, 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 não. Mostra de que você possa arreglar. Você pega isso! Não pode me fazer isto. Será que você está não se sóumpra? Será não? Será que você está� season stand? Está para eu estar... елен,��라고요,eldam понятно. Será que você está feliz? Hey! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.